Que transegue esse, DB? Vai ter o boss paredões aí, ó Chama no probleminha, rapaz Já passou da meia-noite, a novinha tá loucaça Já tomou o escovo e bicho, ainda quer catuava Já passou da meia-noite, a novinha tá loucaça Já tomou o escovo e bicho, ainda quer catuava Tá com doce, tá com bala, essa mora é minha loirinha Tá com doce ou tá com bala, essa morena é minha loirinha E chama no probleminha, vai, chama no probleminha E chama no probleminha, ô chama no probleminha E chama no, chama no, chama no, chama no, chama no De novo assim, de novo assim, vai, vai, vai E chama no probleminha, vai, chama no probleminha E chama no probleminha, CDB E chama no, chama no, chama no, chama no, chama no E chama no, suíra no, solinho, vai Não vira teus hospitais, e tô toda uma miserável A culpa disso tudo é de vermelho rapaz E já passou da meia noite, a novinha tá loucada Já tomou o Skull Bebicho, ainda que é catuada Já passou da meia noite, a novinha tá loucada Já tomou o Skull Bebicho, ainda que é catuada Tá com dó, se eu, tá com valor, essa morena e a loirinha Tá com dó, se eu, tá com... Vai! E chama no probleminha, vai! E chama no probleminha, chama no probleminha E chama, e chama, e chama, e chama, e chama De roubar cê novinha, soma o probleminha, vai! E chama no probleminha, vai! Todas as novinhas chamam no probleminha Oh! E chama no... Oh! Chama no 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 probleminha Fulteir Vai que vai que vai que mano Respeita as majestades Os príncipes dos várias duas seguras, tá ligado? Fica baixinho moleque, fica baixinho assim ó O de ciscito UFT Chama no probleminha O de cibosa do pacote Chama no probleminha E o bagulco é meu Chama no probleminha Geral se a mano O chamaru problema é minha, vai O chamaru problema é minha, vai O chamaru, 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 chamaru O chamaru, 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 chamaru Sou a bola de três Vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai E a culpa sabe de quem é pai? É de berro, rapaz Isso é magnatas da brigadeira, rapaz Vai que vai, que vai, que vai Cadê meu pé? Eu tô com uma catuaba e agora vou dar pra tu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1 E treme o bumbum E treme, 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 treme o bumbum Oh treme, oh treme, oh treme o bumbum Treme não vejo nada, treme não vai Treme, treme, treme o bumbum Treme, 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 treme Que porra é essa? Treme, oh treme e treme o bumbum E treme, e treme, e treme o bumbum Só lembre de ver Não queria atualizar suas pendrives Então toma miserável A culpa disso tudo é de berro, rapaz Fique bem, fique bem, fique, 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 fique bem Tô com uma catuaba e agora vou dar pra tu Quando termina a contagem, você vai tremer o bumbum Eu tô com uma catuaba e agora vou dar pra tu Quando termina a contagem, cai a contagem, pera Vai, 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 vai 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1 Treme, e treme o bumbum Treme, 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 treme o bumbum Oh treme, oh treme, oh treme o bumbum Treme, oh treme, te não vai Treme, treme, treme o bumbum Tome, treme, 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 que porra é essa? Treme, oh treme, e treme o bumbum Oh treme, oh treme, puxa o solo, descarado, pode ver CDB Record, seu sucesso começa aqui Magnatas da bregadeira Vai que vai, vai que vai Respeita as majestades, rapaz Os príncipes dos paredões chegou Oh Quebrando, quebrando, quebrando Essa música estourada em todos os paredões Pode ir A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile querendo dançar Eita que mina maluca Mas aí CDB, quando a gente fica no baile Temos que pagar uma dose, né? Aí botinho Oh desce, tequila pra ele lá, mexe em popô E desce, que desce, que desce, que desce Que porra é essa? Oh desce, tequila pra ele lá, mexe em popô no chão E que novinha, sabe que a só quer saber de lindão Sequência de bunda mexendo Mexe no vinho, vai, 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 vai Oh Desce, tequila pra ele lá, mexe em popô Desce, tequila pra ele lá, mexe em popô no chão E novinha, pra beber, ela só quer saber de lindão Solinho pra ela, CDB A culpa é de um sultudo, é de verrou Quack vai, quack vai, quack vai, quack vai, quack vai Estourou, menina A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile querendo dançar Eita que mina maluca A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile só pensa em dançar Eita que mina maluca Mas aí CDB, já sabe o que fazer, né? Então vai, bodinho, vai Aí botinho Oh desce, tequila pra ele lá, mexe em popô Desce, que desce, que desce, que desce Ela mexe em popô no chão Descemos, tequila pra ela, ela desce em popô no chão Descemos, tequila pra ela, ela desce em popô no chão E desce, tequila pra ela, ela mexe em popô no chão Desce, que desce, que desce, que desce Ela desce em popô no chão Desce, tequila pra ela, ela mexe em popô no chão Que não pica, sabe errada, só quer saber de lindão Sequência de bunda mexendo Mexe Desce, tequila pra ela, ela mexe em popô no chão Desce, 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 desce o botão no chão Desce, desce, desce ela fica loucasa cdb Desce, take é lá pra ela, ela desce o botão no chão Não queira todas as suas pendrives, então toma miseráveis Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai A culpa é de verão, hein? E vem com os magtantas Aí o Tupacaço trouxe Aquele abraço estourado O Frenta novinha, quica danada Rebolona, rabitando, pum, pum, tata Seita novinha, quica danada Rebolona, rabitando, pum, pum, tata Novinha, tarada, tá muito abusada Acertando e gemendo no colo do pai E jogue a botanque, não se assa Empina pro tanque, toma, toma, toma Empina pro tanque, toma, 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 toma Empina pro tanque, toma Toma, toma, toma Empina pro tanque, toma Sola, sola, pode play Esse solinho vai dar a sua mente Mexer com sua botanque, novinha Seita novinha, quica danada Rebolona, rabitando, pum, pum, tata Seita novinha, quica danada Rebolona, rabitando, pum, pum, tata Novinha, tarada, tá muito abusada Cê tamo e gemendo no colo do pai E jogue a botanque, não se assa Empina pro tanque, toma Empina pro tanque, toma Toma, toma Empina pro tanque, toma Toma, toma Seita novinha, quica danada Rebolona, rabitando, pum, pum, tata Seita novinha, quica danada Rebolona, rabitando, pum, pum, tata Novinha, tarada, tá muito abusada Cê tamo e gemendo no colo do pai E jogue a botanque, não se assa Empina pro tanque, toma Toma, toma Empina pro tanque, toma Toma, toma, toma Empina pro tanque, toma Toma, toma Empina pro tanque Jogue a botanque, não se assa Empina pro tanque, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Empina pro tanque, toma Toma, toma Toma Empina pro tanque, toma Toma, toma Toma, toma Só o MDB Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai O grave chegou certo e CDB, bonita E hoje eu vou chegar chegando, é melhor se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina E vem que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira depois da tequila O bode solta o solo aí, que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo, várias novinha descendo E eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo, vai que vai que vai descendo E vai descendo, vai descendo, vai que vai que vai descendo E vai descendo, vai que vai que vai descendo E vai descendo, vai descendo O MDB, aê, respeita as majestades rapaz, esse é os príncipe dos paredões Vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai que vai Nem hoje eu vou chegar chegando, é melhor se preparando Falar pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina E vem que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira depois da tequila O bode soca o sol aí, que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo várias novinhas Desce, 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 desce E vai descendo, vai descendo, vai que vai que vai descendo Vai descendo, desce novinha, vai, vai E eu já tô vendo várias novinhas Desce, 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 vai E vai descendo, vai descendo, vai que vai que vai descendo Na vida os paredões descendo, geralmente Só o MDB Vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai Vai que vai que vai E sem navio da brincadeira Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá E ja chegando no contato hoje tem preta a boca, melhor tá pequena e grandona Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo madeira Vem mãe Oh toma aqui, 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 toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Hoje é festa na comunidade, o paredão tá batendo na onda O rodinho solta a brigadeira, magnato lançando uma bomba Hoje é festa na comunidade, o paredão tá batendo na onda O rodinho solta a brigadeira, magnato solta Eita, vem mãe! E toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma E toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Oi toma que toma, e toma que, toma que, toma Que toma, e toma que toma Quero um greathon geral fazendo batideira E faz da batiseira, faz da batideira, faz da batideira F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F. da batideira F." retrouve um clique em Annie Green Que solê envolvente é esse? Aqui vai, aqui vai Isso é magnatão da bregadeira, rapaz O WS Já chegaram com o dato de ter preta, branca, morena, pequena e grandona Deu amor, a notícia tem pra todo mundo, deixa Vem, mãe Ô, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Ô, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Ô, toma aqui, ô, toma aqui, ô, toma aqui, toma Ô, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Hoje é festa na comunidade, paredão que tá batendo na onda WS solta a bregadeira, magnato se lançando uma bomba Hoje é festa na comunidade, paredão que tá batendo na onda WS solta a bregadeira, magnato se lançando Eita Vem, mãe E toma aqui, e toma aqui, e toma aqui Ô, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui E faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira E faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Fala batedeira, fala batedeira E faz batedeira, faz batedeira Faz batedeira, faz batedeira Faz batedeira, faz batedeira Você é modinho Só a bodyplay Não queria atuar os nossos pendrives E todo mundo, minha miserável RDB Reco, disse Vai Fique, 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 vá Sem mais nada, não é bregaceiro Atenção, todas as aves em Rabatânia, tá ligado? É assim, ó Hoje eu não tô bem, vou sarrar bundão, joga tudo Eita, sou aquela amiga que representa, se concentra Senta, 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 senta E senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Menina louca, vai chamando suas amigas Vai, senta Rabatânia, fica rabetilda Senta Rabatânia, fica rabetilda Senta Rabatânia, fica rabetilda Senta de novo Menina louca, vai chamando suas amigas Vai, senta Rabatânia, fica rabetilda Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta bem recordinho Hoje eu não tô bem, moça Rabundão, joga tudo, hein? Então chama aquela amiga que representa, se concentra Senta, senta, senta Senta, Rabundão, vai, vai, vai Senta, 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 senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta que senta, que senta, que senta, que senta Menina louca vai chamando suas amigas Senta a Rabetânia, fica rabetilda Senta a Rabetânia, fica rabetilda Senta a Rabetânia, fica rabetilda Senta a Rabetânia, vai Menina louca vai chamando suas amigas Senta a Rabetânia, quica Rabetilda Menina louca vai chamando suas amigas Senta a Rabetânia, quica Rabetilda Senta a Rabetilda Senta a Rabetânia, quica Rabetilda Vai, senta, rola em VDB Sabe de quem a culpa? A culpa é de verrou, hein? Vai que vai, vai que vai Dança no vinho afogado Vai, 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 vai Esse é Paz, ó, vem dançar, hein? Os meninos tão babando, vendo as mina descer O bodinho tá solando, solta o grave CDV Os meninos tão babando, vendo as mina descer O bodinho tá solando, solta o grave Atenção mulherada, na minha cutagem Seduzindo geral assim agora, vai, vai Um, dois, três, chama Na frente dos paredões, ela seduz para os moleque Desce, 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 desce 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 É tanta mulher gostosa, não tem como dar hip hop Sobe, sobe, sobe E os meninos tão babando, vendo as mina descer O bodinho tá solando, solta o grave CDV Os meninos tão babando, vendo as mina descer O bodinho tá solando, solta o grave Atenção CDV, ela já sabe o que fazer, né véi Só mais uma vez CDV, assim vai Um, dois, três, vai Na frente dos paredões, ela seduz para os moleque Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, vai, desce, desce, CDV Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Oh, é tanta mulher gostosa, não tem como dar hip hop Sobe, sobe, sobe E sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Oh, sobe, sobe Oh, sobe, oh, sobe é na frente dos paredões Então cedos para os moleque Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, não vem afogar vai vai lá O desce, o desce, o desce, o desce, o desce, o desce Tu é tanta mulher gostosa, não tem como dar embora Sobe, oh 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 sobe Oh sobe, oh sobe, oh sobe, só lá pode play, aê Mete dança, mete dança, mete dança, mete dança E a culpa disso tudo é de verbo, rapaz Dança, puta, dança, dança, vai, 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 vai Quartidatas da bregadeira E você vai sentar por cima Cdb vai te pegar Tu pediu, agora toma, não adianta cê voltar Menina, agora você vai sentar Dou tapinha na botra, cago, bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra, você vai se apaixonar Dou tapinha na botra, cago, bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra, você vai se apaixonar E agora vai sentar, oh vai sentar, oh vai sentar E ela vai sentar, oh vai sentar, oh vai sentar Senta, 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 senta O senta que senta, que senta, que senta, que senta, que senta O senta, 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 senta O senta que senta, que senta, que senta, que senta Senta, fuga, vai, vai, vai E você vai sentar por cima, CDB vai te pegar Tu pediu agora tomar, não adianta sem voltar, menina Agora você vai sentar Eu dou tapinha na poteca, com o bumbum ela balança Eu te chamo de malandra, você vai se apaixonar Eu dou tapinha na poteca, com o bumbum ela balança Eu te chamo de malandra e você vai se apaixonar E agora vai sentar, ou vai sentar, ou vai sentar Ela vai sentar, ou vai sentar, ou vai sentar Agora vai, senta, senta volta O senta que senta, senta no lugar Vai sentar, senta, senta, senta Senta, senta, ô senta, senta a sua TV Esse bumbum tem dor, esse bumbum é meu Desceu, desceu, desceu Ela é obediente, fez o que Caio pediu Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu atestei o bumbum dessa novinha Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu atestei o bumbum dessa novinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Ela mexe, quique, rebola e caiu, vai mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Ela desce, que que rebola, que pião tá mandando Esse bumbu tem nome, esse bumbu é meu Desce, 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 vai Desceu, 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 subindo, vai Ela é obediente, fez o que caiu, pediu Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe Subiu, 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 subiu Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Isso é bagu na festa bregadeira Música estourada dos faridões, hein? Eu tava descontrolado, dentro da bermudinha Eu atestrei o bumbum dessa novinha Eu tava descontrolado, dentro da bermudinha Eu atestrei o bumbum dessa novinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Ela desce, que que rebola, que pião tá mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Ela desce, que que desce a novinha, vai Desceu, 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 desce, que desce, vai Desceu, 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 vai Ela é obediente, fez o que o bode pediu Subiu, subiu, sai, sabe, sabe quem vai Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Sam mi me defer Música estourada nos faridões A testa dor de burbões E são magnatas da brevadoria A culpa de velões Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho E elas gostam de causar Com seu shortinho O moito os acho até vulgar O seu perfil E elas gostam de causar Elas, 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 elas Vá Eu não tô bem aí, tô afim de olhar A culpa da bunda, a culpa da bunda Olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda Ela é 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 a culpa da bunda O tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho O tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho E elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil E elas gostam de causar Elas, 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 elas saem do show Eu não tô bem aí, tô a fingir, olha Olha a roupa da bunda E puxa o solo, pode play Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Serra rede de recordes Explodiu! Cheia de bumbum granada na frente dos paredões, biel Na quebrada onde eu cresci, só toco os magnatas Já estão virando guerra, cheia de bumbum granada Na quebrada onde eu cresci, só toco os magnatas Já estão virando guerra, cheia de bumbum granada E elas chegam, sentam, prepara vai Granada Atira covarde Granada Explosão de bobão caiu Na quebrada onde eu cresci Só toco os magnatas Já estão virando terra Cheia de bumbum granada Na quebrada onde eu cresci Só toco os magnatas Já estão virando terra Cheia de bumbum granada E ela chegou Então prepara vai Bumbum bum 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 Granada Explodir Bumbum bum 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 Granada Atira covarde Granada Bumbum bum 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 Granada Bumbum bum 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 Várias explosões de bobão caiu Bumbum bum 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 Granada E puxa o solo, pode ver E cola o descarado, viu, bodinho Atira, covarde Mano, fica bom, aê Esse é nosso, tá ligado? Ha, 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 ha Eu fui com minha mulher, ou pra comprar um animal Ó, sabe o que ela me disse? Ai, caiuzinho, eu quero um pica-pau Eu fui com minha mulher, ou pra comprar um animal Ó, sabe o que ela me disse? Ai, caiuzinho, eu quero um pica-pau Eu dá pica-pau pra ela A cabeça vermelha, a barriga brancela Rodar pica-pau pra ela Rodar pica-pau pra ela Rodar pica-pau pra ela A cabeça agmelha, a barriga branquela Magnatas da pegadeira Essa é a parte que gosta de pica-pau Não dança, não dança Não dança, não dança CBB Records Eu fui com minha mulher Pra comprar um animal Saiba o que ela me disse Eu quero sim, eu quero pica-pau Eu fui com minha mulher Pra comprar um animal Eu saiba o que ela me disse Eu quero pica-pau Rodar pica-pau pra ela Rodar pica-pau pra ela Rodar pica-pau pra ela A cabeça agmelha, a barriga branquela Rodar pica-pau pra ela Rodar pica-pau pra ela É assim ó Rodar pica-pau pra ela Rodar pica-pau, Rodar pica-pau Rodar pica-pau, Rodar pica-pau Rodar pica-pau pra ela Rodar pica-pau pra ela Rodar pica-pau pra ela Pra ver, dá um pica-pau pra ela, barriga por aquela Respeite as majestades, eça os príncipes dos paredões, tá ligado? A culpa é de vergonha